Você precisa fazer isso hoje pra garantir o seu Greninja Shine no Pokémon GO. Eu vou te mostrar agora tudo o que você precisa saber pra tirar 100% de proveito nesse evento que acontece só hoje, das 14h às 17h. Então bora lá, vem comigo, mas primeiro se você quiser garantir aquele Pokémon Shine no Pokémon GO, já se inscreve aqui no canal, porque se inscrevendo aqui no canal, na hora H e no dia D, o Shine vai aparecer e eu vou avisar a você. Como? Qual que é a relação do Shine com se inscrever no canal? Na hora que tiver um evento com o Shine, eu venho aqui e te aviso, igual esse daqui. E eu te aviso com antecedência, porque já tem outro vídeo desse aqui no canal, hoje é só os detalhes. Vamos lá, galera! Vamos falar sobre o dia comunitário de agosto que acontece hoje, entre as 14h às 17h. Feliz Dia dos Pais pra você, pra mim, pra todos os pais do Brasil, pra todo mundo que é pai, de certa forma, direta e indiretamente. Feliz Dia dos Pais pra você, tudo de bom. Vamos lá! Ó, as imagens que a gente vai usar aqui são imagens do portal jogadaexcelente.com.br. Tá jóia? Então temos aqui, galera, dia comunitário de agosto, acontece hoje, das 14h às 17h. E nós teremos uma estreia de um Pokémon Shine novamente no Pokémon GO, que é o Froakie. Já tinham vazamentos disso, que ia ser ele mesmo, já tinha vazado tudo isso. A gente já meio que sabia que ia ser ele mesmo, mas agora está confirmado. Froakie é o destaque do dia da comunidade. Então hoje, das 14h às 17h, ele vai aparecer em abundância. O que que isso quer dizer? Que se você ligar um incenso, ele vai aparecer. Só vai aparecer ele. Hoje só aparece Froakie das 14h às 17h. É só ele. E o que você precisa focar? Você precisa focar nele, tá? Das 14h às 17h, só capture Froakie. Não faça mais nada. Vamos ver quais são os bônus. Eu vou te dar todas as dicas, mas das 14h às 17h, foque em capturar Froakie, tá bom? Com essas dicas aqui, não tem erro. Você vai mandar bem pra caramba no evento e vai conseguir aí o seu Greninja Shine, completar sua família, entre outras coisas, tá bom? Vamos lá então. Pra evoluir Greninja, né? Pra evoluir o Froakie, pra Frogadier, você vai precisar de 25 doces. Então aqui já vai a primeira dica. Utilize bastante, muitos. Infinitos Caxis. Se você tiver fruta Caxi, utilize na captura do Froakie o máximo possível, pra você aumentar ainda mais o número de doces que você ganha, tá bom? E pra evoluir o Froakie para Greninja. Esse Greninja é bonito, Shine, viu? Esse aqui eu vou falar pra você. É bonito demais. Você vai precisar de 100 doces. Então, aproveite a dica aí do Caxi pra você acumular doces o suficiente pra você conseguir pegar pelo menos 3 Froakie. Que aí você vai conseguir ter os 3 Shine, familiazinha completa. Entendeu? Não perde essa oportunidade, tá? Aproveita. Cara, Greninja, Shine, mano. Não é todo dia que a gente tem Greninja, Shine, né? Os bônus do evento são o triplo de poeira estelar por capturar qualquer Pokémon. Então, mano, hoje é o dia de fazer muitas capturas e juntar muita poeira estelar. Tem pedaço de estrela? Tem Poké Coin pra gastar? Compra pedaço de estrela e liga o pedaço de estrela durante o evento ali. Pra você ir fazendo mais capturas, aproveitar o máximo possível o pedaço de estrela. Porque vai aumentar ainda mais o seu bônus de poeira estelar. Se você faz questão de poeira estelar, tá aqui uma boa oportunidade pra você. Não perde, tá bom? O dobro de doces por captura. Então, além do Caxi, você ainda tem o bônus de dobro de doce por captura. E também temos duas vezes mais chance para jogadores acima do level 31 de pegar doce GG, tá? Ao capturar Pokémon. É o dobro de chance. Incenso e Lur, a gente já sabe, com três horas de duração aí. O Retrato Gol também aparece em cinco Froak. Se você tirando foto de Pokémon, vai aparecer até cinco Froak com chance de Shine. E esse daqui, eu acho que é o bônus mais legal desse evento. O dia da comunidade, dia comunitário, é um evento pra você jogar em galera. Então, por isso que ele tem esse bônus aqui, que é muito maneiro. Mas se você joga sozinho, ele funciona também. Olha só, uma troca especial adicional. Ou seja, todo dia você tem uma troca especial. Todo dia. Aqui você vai ter duas. Hoje, você vai ter duas trocas especiais, tá? E toda a troca que você fizer, vai ter 50% de desconto no custo de poeira estelar. Toda a troca que você faz, tem um custo ali de poeira estelar. Toda a troca que você fizer hoje, das 14h às 22h, vai ter 50% de desconto. Então, além de você ter duas trocas especiais hoje, você ainda tem 50% de desconto até as 22h. Então, eu volto de novo naquela dica que eu tinha falado, de focar em capturar. Não precisa focar em trocar os teus pokémons das 14h às 17h. Esquece isso. Não precisa trocar, tá? Você vai trocar das 17h, a hora que acabar o evento, até as 22h. Aí você senta com calma, escolhe qual é o melhor. Troca ideia com seu amigo. Se você joga com duas contas, aí você vai escolher o melhor de cada conta. Você tem tempo tranquilo pra fazer isso. Entendeu? Então, das 14h às 17h. Foco em captura. Das 17h às 22h. Foco em ver qual é o melhor pra você fazer suas trocas e tentar aumentar o IV nas trocas. Quando você troca um pokémon com um amigo seu, pode ser que aquele IV seja aumentado. Ou destruído também, né? Mas, enfim, é a vida, né? Teremos golpe especial pra Greninja. Olha só. Evolua Frogadir para Greninja para aprender o ataque Hidrocanhão. Tá? Essa evolução pode ser feita das 14h às 22h. Então, é mais uma tarefa que você vai deixar pras 17h. Você não vai se preocupar com ela antes desse horário. Tá bom? Você vai fazer ela ali depois das 17h. Que aí você tem até as 22h pra fazer a evolução e pegar os Greninja com Hidrocanhão. A partir desse evento, Greninja também poderá aprender o ataque Estrela Ninja. Water Shuriken. É isso assim, né? Estrela Ninja de água. É isso aí mesmo. Então, a partir de hoje ele pode aprender. Então, se você tiver um MT de Elite carregado aí, ele vai poder aprender também esse ataque a partir de hoje. Mas o ataque do evento, o ataque assinatura do evento é o Hidrocanhão. Pode ser que você nunca mais consiga outro Greninja com Hidrocanhão. A sua única chance é hoje de pegar ele Shine com Hidrocanhão. Imagina, Xundo. Imagina. 100% Shine com Hidrocanhão. Aí é lindo demais, né, meu amigo? Vamos lá, então. Ó. Pesquisas de campo. Complete pesquisas de campo. Nossa, minha adicção agora quase não veio, né? Você viu? Complete pesquisas de campo durante o evento para encontros com Froakie, Poeira Estelar, Ultra Ball e muito mais. Então, sempre que você passar perto de um Pokestop, durante o período do evento, gire ele para você pegar a pesquisa de campo, tá? Hidrocanhão de 4 estrelas. Das 14h, ó, das 17h às 22h, Froggadier vai começar a aparecer em ginásio, tá? Nas Hidrocanhão de 4 estrelas. E aí o que que acontece? Essa Hidrocanhão não pode ser feita remotamente. Você tem que ir até lá. Mas por que que você precisa ir até o ginásio fazer essa Hidrocanhão? Porque você vencendo o Froggadier, numa raid de 4 estrelas, durante 30 minutos, vai começar a spawnar Froakie ao redor do ginásio. E a chance de shine desses Froakie são a mesma do período das 14h às 17h. Entendeu? Então, das 14h às 17h a gente tem o evento, né? Aparecendo o Froakie. Depois das 17h, o Froggadier começa a aparecer nas raids de 4 estrelas. Vencendo ele, o Froakie volta a aparecer com a mesma chance de shine durante 30 minutos, tá? Mas aí o spawn vai depender da região, do ginásio e tudo mais. Beleza? Então é isso. Aí o que que você faz? Você tem que ir até o ginásio, vencer a raid e ficar por ali durante 30 minutos, capturando o Froakie. Isso acontece das 17h às 22h. Tá bom? Esse bônus do ginásio. Das 17h às 22h. Tem uma pesquisa de campo que custa R$1,90, que você pode comprar se você quiser. Que vai dar a chance aí de você pegar algumas coisinhas a mais durante o evento. Te dá mais chance de pegar a Greninja, a Froakie, o Froakie, a Shrine também, se você quiser. Tá? E adesivos, vai ter adesivo aí girando Pokéstop e adesivos na loja do jogo também. Beleza? Pra você conseguir aí adesivos do Greninja Shrine. O bicho é bonito. Fala a verdade. Não é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui nos IVs dele. Ó. Esses aqui são os possíveis IVs 100%. Tira o printzão aí agora, ó. Tirou o print? Posta lá no Twitter e me marca tu arroba o Furipe, ó. Isso. O que que você vai fazer com esse print? Você vai guardar ali no seu celular pra você ver se você pegou um 100% ou não. Só na tela de captura você já consegue ver. Entendeu? Esses aqui são os possíveis 100%. Então, para jogadores acima do level 30, abaixo do level 30, o CP dele é aleatório. Tá? Então não tem nem como ver. É aleatóriozão. Não pode ser 100%, mas vai ser aleatório. Tá? Então, ali em cima, acima do level 30, você consegue ver. São possíveis IVs 100%. Beleza? E vamos ver quais são os melhores para o PVP. Afinal de contas, acabou de terminar o Mundial. E às vezes você tá querendo usar o bichão pra jogar o PVP. Não é mesmo? Então, pra copinha, o melhor é o Froak, level 20, o IV dele é o 0.1315. Tá bom? O CP dele é o 500. Quais são os melhores ataques? Bolha, surfar e as dos ares. Na grande liga, a gente tem duas opções. Você pode usar o Frogadier com 1.500 de CP, level 39,5. O IV dele é 1.1515. Tá? Bolha, surfar e as dos ares também. Agora, na grande liga, você também pode usar a Greninja. E o Greninja que você vai poder usar aqui, o IV dele é o 3.1512. Tá vendo que às vezes o 100% que você não pegou? Beleza, você não conseguiu 100%, mas você consegue o melhor Pokémon pra cada uma dessas ligas aqui. Por isso que você tem que ficar de olho nos IVs. Pra ver se você conseguiu pegar exatamente com esses IVs aqui. Então, na grande liga, a gente tem o Greninja com 1.500 de CP. IV 3.1512. Na outra liga, o IV dele é o 0.1314. E na liga mestra, na Master League, é o 100%. 15.1515. O melhor moveset aqui no caso é o Estrela Ninja de Água, Hidrocanhão e Talho Noturno. Tá bom? Ó, mega evolução pra você conseguir mais doces de Froak. Você pode usar aquelas opções que estão ali embaixo. Beleza? Pra você conseguir aí mais doces de Froak ao capturar. Então, deixa a mega evoluída aí durante o evento pra você conseguir mais doces. Vão ter eventos acontecendo também? Só pra dar uma explicada pra vocês, esse evento acontece no mundo inteiro, tá? Durante as 14. Das 14 às 17 horas. Isso aqui vai acontecer no mundo inteiro hoje. Beleza? Então, alguns lugares do Brasil têm algumas ativações da Niantic. O que é isso? Em alguns lugares do Brasil tem representantes da Niantic. Aí eu convido você a dar uma olhada mais no post da Niantic sobre Campfire, sobre você desenvolver a sua comunidade. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre isso. Você pode fazer aí na sua cidade, pra que sua cidade entre como uma das próximas aí, quem sabe, a ter ativação da Niantic. Olha só o que vai ter de ativação da Niantic nesse final de semana. Vão ser essas cidades aqui que eu tô mostrando agora, que vão ter presenciais. Ou seja, vai ter um representante lá, tá? Então aqui a gente tem distribuição de brinde oficial, pokeparadas e ginásias adicionais, dinâmicas organizadas pela comunidade. Esses são os locais e as cidades. Temos aqui mais outras cidades, ó, também, tá? Isso aqui são outras localizações onde vai acontecer as ativações da Niantic. Não quer dizer que o evento vai acontecer só aqui. O evento é mundial, ele acontece em qualquer lugar. Mas nesses lugares vão ter ativação da Niantic. Beleza? Inclusive, em Alfenas vai ter, e eu tô sabendo que vai rolar, sorteio de ingresso da GoFest. Então se você tá em alguma dessas outras localidades, fica de olho pra saber o que que vai ter, porque isso daqui é muito interessante. E aí você pode conseguir, quem sabe, o ingresso da GoFest aí, né, de grátis. Galera, muito importante agora, Agora, se você não pegou esse Pikachu, você só tem até terça-feira pra pegar ele dia 15 de agosto. Depois você não consegue pegar ele mais. Nunca mais. Exatamente. Esse Pikachu é único. E você só vai pegar ele agora, tá? Porque já acabou o Mundial. Brasil campeão. Parabéns, Gabriel. Parabéns, todo mundo aí que competiu. Parabéns, Gabriel, que jogou na Júnior, também acabou ficando em segundo. Mas parabéns pra todo mundo, todo mundo, todos os brasileiros que representaram aí a gente lá no Mundial de Pokémon. No Pokémon Worlds do Japão, 2023. Então olha só. Quer pegar esse Pikachu exclusivo? Faz essa missão aqui, tá? Faz essa missão pra você conseguir o seu. Tranquilo? Nossa, tá passando um carro aqui na rua. Meu Deus, até com a porta fechada do estúdio aqui, o carro é barulhento. Então é isso, gente. Não perde a oportunidade. Pega esse Pikachu, basta você completar essa pesquisa temporária que tá na sua aba hoje. Tá? E você só pode fazer ela durante esse período. Depois já era, meu amigo. Aproveita. Não perde a oportunidade. Pegar cinco Pokémon. Fortalecer seu Pokémon cinco vezes. Usar cinco ataques carregados. Derrotar cinco recrutas da equipe Gol Rocket. Batalhar na Liga de Batalha Gol cinco vezes. Dessa maneira, você vai conseguir aí pegar o seu Pikachu garantido e quem sabe, você shine também. Beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Aproveita. Depois volta aqui no vídeo. E deixa quantos shines você pegou. Que eu quero saber quantos shines Greninja você tem aí na sua conta no Pokémon GO agora. Tá bom, meus amigos? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Falou!